Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu trago alguns produtos e perfumes que pra mim são surpreendentes, tá? Lembrando que é a minha opinião, é a minha experiência, tá bom gente? Pode ser que esses produtinhos aqui, perfumes, não sejam nada pra você, tá? Eu vou começar com um que tá sumidinho aqui, que eu fiquei viciada, que foi o Avon Care de Macadama, restauração intensiva. Gente, teve um tempo aqui que eu fiquei tão viciada nesse produto que eu só queria saber de usar ele. Eu acho que ele tá por aqui, gente. Usei muito, muito, muito mesmo. Mas como nos últimos tempos eu andei comprando mais hidratantes, ganhei também de presente, então acaba que você precisa usar outras coisas, né gente? Enfim, pra mim esse produto é surpreendente, principalmente pelo fato de que ele perfuma a minha pele por mais ou menos umas 4 horas, gente. Sério, é lógico que não tem uma performance de perfume, né? Ainda mais assim, por ser de uma linha bem barata da Avon, mas enfim, gente. Você fica ali perfumada delicadamente por mais ou menos umas 4 horas, a pessoa que chegar perto de você vai sentir, aliás, a pessoa que chega perto de mim sente, né? Então assim, pra mim ele é surpreendente por esse motivo, gente. E eu fiquei muito feliz por eu ter, assim, arriscado nesse de potão aí e deu super certo, graças a Deus. Gente, o próximo produtinho, na verdade é um body splash surpreendente. Gente, eu não dava nada por ele, que é o Pretty Blue. Quem me acompanha aqui também deve estar cansado de me ver falando sobre esse Pretty Blue, gente. Mas não tem como. Sabe aqueles produtos que você precisa ficar batendo na mesma tecla direto? Então pra mim, esse daqui é um desses, gente. Desculpa. Eu não dava nada por esse perfume, achava assim que era aguinha de chuchu mesmo, gente. Eu devo confessar, não é uma questão de preconceito. Mas eu olhava, não me chamava atenção. Pra mim, isso aqui era aguinha de chuchu e na época eu só gostava assim, quanto mais bombacho que o perfume, melhor pra mim. Aí foi passando um tempo, eu comecei a desenvolver muita enxaqueca, né? Principalmente ali no período de calor. E aí, comecei a dar uma olhada diferente pra esse perfume. Não, tô precisando de um respiro, tô precisando de alguma coisa mais fresquinha. Resolvi arriscar, gente. E que surpresa mais feliz que eu tive com esse perfume. Perfume fresco daquele tipo mesmo, bem limpa nariz, sabe? E na minha pele dura muito, gente, muito mesmo. Pode parecer assim, meio doido, mas a minha pele que é péssima pra fixação, eu passo ele sem hidratante. E ele dura muito, ele me deixa perfumada aí praticamente o dia inteiro, gente. É lógico que não é aquela fixação, aliás, não é aquela projeção gigantesca, né? Mas ali na primeira hora ele projeta legal e depois eu fico delicadamente perfumada. Não é rente a pele, mas também não é de alta projeção, gente. Então assim, é surpreendente pra mim por esse motivo. Você paga super baratinho e ele tem uma performance excelente. Então eu realmente não dava nada por ele e me surpreendeu. Um outro, gente, pode ser que pra muitas pessoas não seja nada do que eu tô falando, mas lembrando que eu tô dividindo a minha experiência com vocês, tá? Então eu não dava nada pelo Crisca Shock e ele me surpreendeu positivamente. Eu passou um bom tempo, acho que foi mais ou menos um ano, um ano e pouco, dois anos, uma coisa assim, do lançamento dele. Eu não havia tido interesse em comprar, porque vi muitas e muitas pessoas aqui por esse YouTube afora falando que era um perfume gostosinho, tudoinho, entendeu? Que não fixava bem, enfim. Eu sei que pela descrição das pessoas realmente não me chamou atenção. Vi muitas pessoas falando que ele parecia com o Egeodote, parecia com não sei o que, mas que era muito, muito, muito fraquinho, a aguinha de chuchu. E eu fui deixando passar, gente, quando foi na Black Friday do ano passado, da Natura, que é a Black Friday da Natura, gente. Aliás, foi uma pré-Black Friday, que foi assim, descontos arrasadores. Esse perfume, ele saiu pra mim por menos de 40 reais, pasmem, por menos de 40 reais diretamente do site da Natura. Então, assim, valeu muito a pena. Eu só peguei por causa disso, gente. Só porque ele tava bem baratinho, só porque se não fosse, eu não iria pegar ele de jeito nenhum, justamente por isso. Eu pensei, se for água de chuchu, pelo menos eu tô pagando pouquinho, gente. Me surpreendeu muito e positivamente. Ele, é lógico, não é uma bomba, igual, por exemplo, o Crisca Mania, né? Mas ele é um perfume que deixa a minha pele perfumada por várias horas. A pessoa que chega perto de mim, ela vai sentir o meu cheiro. Então, assim, me surpreendeu muito nesse sentido, né? Tendo em vista que a minha pele não é boa de fixação, várias pessoas reclamavam da fixação desse perfume. E na minha pele, ele simplesmente gruda, gente. Então, não dava nada por ele, me surpreendeu por esse motivo. O próximo, gente, chegou aqui recentemente. Ele já, ele ficou aí no meu carrinho do Shopee por muitos e muitos tempos. Lá no site da Natura também já ficou no meu carrinho por muitos e muitos tempos. E eu acabava nunca comprando, gente. Finalmente eu decidi, por conta desse calorão terrível, que eu não tenho tantas opções, assim, de perfumes mais fresquinhos. Finalmente eu resolvi dar uma chance pra ele. E, gente, que surpresa agradável. Que é o Splash Natura Todo Dia Flor de Lis. Mas, gente, se você gosta de perfumes fresquinhos, ali um floral com pegada... Ai, gente, que delícia, com uma pegada até, assim, aquática. Ele é levemente adocicado, gente. Posso dizer que ele é zaraçúcar, porque o levemente adocicado que eu sinto nele é como se fosse um adocicado das flores. Parece que ele tem alguma frutinha ali que eu não sei identificar bem qual que é. E, gente, o que ele mais me surpreendeu foi, além do cheiro dele ser maravilhoso, apesar de um fundo amadeirado, né, não fica aquele amadeirado pesado, não é nada que me incomode, que me faça pensar que eu estou usando perfume masculino. Me faz pensar que eu tô cheirosa, que eu tô com cheiro de pessoa limpa, né, de pessoa que se cuida. É essa a sensação e de refrescância também, né, gente? É essa a sensação que eu tenho quando eu uso ele. Então, além de tudo isso, ele me surpreendeu, gente, por ele fixar absurdamente na minha pele. Pra vocês terem noção, pra vocês terem noção, eu passo ele à noite, bem antes de dormir, né, tomo meu banho da noite, passo ele, e no outro dia, gente, pela manhã, eu acordo, esse perfume ainda tá ali na minha pele. É lógico que tá bem rente, mas ele ainda está ali, gente. Então, assim, pra um body splash, ele tá, assim, com uma performance mais do que excelente. Então, eu não dava muita coisa por ele, porque eu achava que, de fato, ia ser uma aguinha de chuchu, as pessoas costumam reclamar também bastante dos body splashes da Natura. Gente, pra mim foi uma surpresa extremamente agradável. O próximo, eu não vou trazer todos aqui, tá, gente? É só alguns, porque vocês sabem que eu falo demais, e acaba que o vídeo fica extremamente longo. Mas, enfim, o próximo é um perfume. Eu tô trazendo esse daqui pra representar a Tipos, né, eu trouxe aqui o Candy de Marshmallow. Gente, eu vou confessar pra vocês, não é que eu tinha preconceito, mas eu tinha um ranço da Tipos sem conhecer. Por quê? Muitas e muitas blogueiras acabaram até queimando a marca porque falavam maravilhas desses perfumes e muitas pessoas compravam, diziam que não era tudo aquilo, que não sei o quê, que não era tão bom assim. E, realmente, gente, tem uns deles aqui que eu... Um em específico, que é o de chocolate branco, eu achei terrível. Eu não conheço todos, mas eu posso falar só dos que eu tenho aqui, tá, gente? Então, assim, me surpreendeu muito positivamente, porque ele fixa bastante, projeta bastante. E eu achava que era água de chuchu, que eram perfumes, assim, que não prestavam, que não tinham boa qualidade, pelo menos aqui, pra mim, pra o meu gosto, pra minha experiência, né, pro meu olfato. Ele está mais do que aprovado. É lógico que eu não conheço todos, eu não posso falar por todos, só pelos que eu tenho aqui, tá bom, gente? O próximo, que me surpreendeu, chegou aqui pra mim também, por esses dias, gente. Eu não dava nada por esse perfume. Principalmente pelo preço, gente. Ele vive na promoção por R$29,99, uma coisa assim, lá no shopping. Que é esse Diamond, da Cia Blue. Diz aqui que é um eau de parfum, gente. Eu vi ele em dois canais. Eu vi no canal da Karin, que é Perfumaníacas, e eu vi no canal da Carla Evanil. Quando eu vi as duas, e foi, assim, muito próximo, né, eu vi no canal de uma num dia, um dia, ou dois dias depois, eu vi no canal da outra. E eu fiquei assim, nossa, elas estão dizendo que é bom, que é um perfume, assim, do estilo que eu tô procurando. Perfume mais suave, né, que dá pra gente usar tranquilamente em dias mais quentes e tudo mais. E resolvi arriscar, gente. Ele saiu pra mim por uns R$24,00 e pouco, uma coisa assim, saiu bem baratinho, lá no 9.9, né, da Shopee. O Body Splash Natura Todo Dia, eu acho que ele saiu mais ou menos esse preço aí, gente, com 9.9, valeu muito a pena. Gente, que perfume surpreendente. Apesar de que a saída dele me lembra muito um perfume que eu acabei desapegando. Eu usei poucas vezes, eu acabei desapegando, que foi um da Granada. Vou deixar passando aqui pra vocês, que é o Menta e Alecrim. Eu não sei se é porque eu tava com uma expectativa muito grande dele ser um perfume mentolado, e ele não foi. Ele foi um perfume mais verde do que aquele mentolado refrescante, entendeu? Então, acabei desapegando dele, não sei. E, gente, esse daqui me passou muito aquela mesma vibe, aquela mesma impressão daquele perfume. Mas ali na evolução dele, ele foi me lembrando o CKB. E aí, ontem mesmo, eu tava usando, nem tava mais sentindo esse cheiro. Ele é um perfume bem suave, tá, gente? Nem tava sentindo mais esse cheiro. O Digníssimo chegou do trabalho, já tinha mais ou menos umas 3 horas, 3 horas e pouco que eu tinha passado esse perfume. Ele falou, nossa, mas como você tá cheirosa? Aí eu falei, como assim? Você ainda tá sentindo o meu cheiro? Não, já tinha passado umas 4 horas, gente. Agora que eu me lembrei, já tinha passado umas 4 horas que eu tinha passado esse perfume. Ele me elogiou, disse que eu tava muito cheirosa. Falei, como assim? Eu tenho tempo que eu passei esse perfume, ele é um perfume suave. Aí eu botei meu braço assim pra ele cheirar. Ele falou, nossa, tá cheirosa. Esse perfume é muito bom. Então, assim, ele rende elogio. É um perfume, sim. Lógico que a pessoa vai precisar chegar mais próximo de você pra sentir, gente. Ele não é um perfume de grande projeção. Não é de exalar muito. Mas, assim, gente, eu fiquei perfumada com esse perfume por mais de 5 horas. Vocês acreditam? Eu achava que ele ia durar ali mais ou menos cerca de 2 horas. No máximo na minha pele. Até porque dizem que o perfume no qual ele foi inspirado também não dura tanto. Que é o Versace Crystal Bright, uma coisa assim. Vou deixar passando aqui pra vocês, tá? A foto do perfume que ele foi inspirado. E, gente, que surpresa agradável. Realmente, eu não dava nada por ele. Porque eu via, né? Muito baratinho. Querendo ou não, quando a gente vê muito baratinho, a gente meio que desconfia, né, gente? E simplesmente me surpreendeu. Gente, olha esse frasco dele. Você pagar 30 reais num perfume desse. Ele é um frasco pesado. Olha o acabamento. Olha a quantidade de vidro que tem aqui embaixo, gente. Eu achei ele muito lindo, esse frasco. O único defeito pra mim é que ele... Essa tampa, ela não fixa muito, sabe? Mas, enfim. Me lembrou até aquele frasco do Coco Mademoiselle. Vocês acharam parecido também, gente? E aqui, ó. É no próprio vidro, tá vendo? Não é... Não é um adesivo. É no próprio vidro. Gente, eu achei muito lindo. De muito bom gosto. A cor desse frasco, né? Um degradê. Eu amo frascos em degradê. Então, assim. Lembrando, gente. Não é um perfume que fixa demais. Que projeta demais. A proposta dele não é essa. É um perfume como se fosse... Ele se comporta até como um segunda pele, gente. Mas, assim. Deixa a gente delicadamente perfumada. Eu acho que ele tem cheiro de gente limpa. Vai combinar tanto com homem quanto mulher que gosta de perfume nessa pegada. Então, assim. Por conta do preço. E eu também não conhecia essa marca. Eu não dava nada por ele. Ele me surpreendeu muito positivamente, tá, gente? Eu vou pegar dois produtinhos aqui. Que é óleo essencial. O de lavanda. E o de hortelã-pimenta. Ou menta-piperita. Que é a mesma coisa, gente. Eu trouxe esses dois aqui pra representar óleos essenciais. Que, sinceramente, eu achava que era conversa, sabe? Desse povo aí. Que gosta de negócio de coisa natural. E, gente. A melhor coisa que eu fiz foi dar uma chance pros óleos essenciais. E hoje, sinceramente. Esses dois aqui, eu não me vejo sem esses óleos essenciais. Fiquei por alguns dias sem o óleo essencial de hortelã-pimenta. Porque o meu tava acabando. Eu comprei dois. Quando eu achei que tava chegando, que eu fui olhar, gente. O vendedor tinha cancelado o meu pedido. Enfim, tive que pedir de novo. Passei uns dias sem. Gente, que coisa maravilhosa. Ele ajuda ali com a maioria das dores de cabeça. Ajuda a dar aquela limpada no nosso olfato. Ajuda pra refrescar, gente. Eu gosto de pingar no sabonete líquido. Eu vou até mostrar pra vocês o que que eu fiz, gente. Gente, eu usei um sabonete infantil. Aqui eu diluí ele em água. E eu coloquei umas gotinhas aqui do óleo essencial de hortelã-pimenta. Gente, eu fiz bem pouquinho. Fiz mais ou menos por aqui. Porque eu diluí o produto em água, tá? Então, eu fico com receio de criar bactérias. Então, eu não faço em grande quantidade. Gente, você toma o seu banho normalmente. Se esfrega ali com a esponja e tudo mais. Quando for no final do seu banho, você passa isso daqui. Distribui no seu corpo. Deixa ali agir por mais ou menos uns três minutinhos. Que vai te dar uma sensação refrescante tão boa. Que alivia o calor na hora, gente. O vídeo não era muito pra isso, né? Mas tudo bem. Só falando uma das coisas que eu faço uso aqui do óleo essencial de hortelã-pimenta. E o de lavanda. Eu uso muito no meu difusor, né? Nos meus atendimentos. As minhas clientes, assim, elas ficam apaixonadas. Elas dizem que se sente tranquila. Também me deixa mais tranquila. Me deixa mais centrada. Gente, ajuda na hidratação da pele. É maravilhoso demais esse produto, gente. Eu rasgo a seda mesmo pra ele. Outro aqui que me surpreendeu, gente. Muito, muito positivamente. Porque o perfume no qual ele foi inspirado, não sei. Saiu de linha. E ele voltou em outra linha. Que é o Glamour Miríade, gente. E eu tinha conhecido recentemente o Miríade. Infelizmente, tipo, ele passou tanto tempo no Boticário. Eu já tinha visto ele lá tantas vezes. Não tinha me chamado a atenção. E finalmente eu resolvi dar uma chance pro Miríade. Logo em seguida, ele foi tirado de linha. Fiquei muito triste, muito chateada. Mas enfim, né? Fazer o quê? Aí, lançaram aqui na linha Glamour. Fui ver as resenhas. O povo falando muito mal. Que tinha virado uma água de chuchu. Que não era a mesma coisa. Gente, o povo falou tão mal, mas tão mal. Mas enfim, tive a oportunidade de passar por uma loja do Boticário. Experimentei. E de fato, na minha pele, ele estava uma água de chuchu, gente. Muito fraquinho, muito fraquinho mesmo. Eu fiquei, assim, muito chateada mesmo com esse produto. Mas enfim, depois de muitos anos. Que foi esse ano, né? Em 2020. Eu li ele por R$60,00 no Shopee. Com frete grátis. Novo, na caixa. Lacrado. Por R$60,00 com frete grátis. Eu falei assim, é. Uma água de chuchu. Por R$60,00 até que ainda vai, né? Porque o preço dele cheio, acho que é mais de R$130,00, né gente? Mas enfim. E gente, ele me surpreendeu muito, muito, muito. Porque esse perfume, ele fixa bastante. Ele me deixa perfumada aí por várias horas. Não é nada bombástico. Mas também, se eu pesar a mão, né? Se eu passar mais borrifadas, ele acaba incomodando. Então gente, assim. Ele me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu não sei se de repente eu comprar outro. Se ele vai ter a mesma performance dele. Mas eu tô falando especificamente sobre esse daqui, tá? Que me surpreendeu muito por isso. Gente, pra finalizar, outro produtinho que me surpreendeu demais foi os desodorantes da Herbissima. Eu abri, inclusive, esse daqui hoje pra usar. E o meu favorito, Herbissima, é esse daqui. O Herbissima Fresh. Porque, além dele ter... Eles todos têm a mesma performance, tá gente? Pelo menos aqui na minha experiência. Mas esse Fresh, ele é muito cheirosinho. Esse daqui, ele... Sabe aquele cheiro de desodorante comum de supermercado? É o cheiro que esse daqui tem. Mas não é nada que fica forte. Logo ele some, né? O importante é a proteção, né? Ele... Olha eu, gente, fazendo... Enfim. Ele não fica melecado. Ele seca rapidinho. Ele não mancha as roupas. Ele segura ali a... Tanto a questão de odor, quanto o suor. Então, gente, vale a pena demais. E pelo precinho que ele custa... Então, assim, é extremamente surpreendente. Eu já me estendi demais nesse vídeo, gente. Então, assim, eu espero que o final de semana de vocês seja abençoado. Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver algum produtinho surpreendente ou perfume pra me contar, deixem aqui nos comentários, tá gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo.